Oi gente, boa tarde, voltei com a segunda, essa é a segunda embalagem que eu vou abrir agora junto com vocês do estabilizador de imagem que eu botei, tem um primeiro vídeo aí no canal falando sobre ele que inclusive ele veio com defeito também, acabei de chegar da rua, tô toda descabelada só tirei a calça comprida, botei um shortinho, tô sentando aqui já pra gravar junto com vocês que eu tô super curiosa pra abrir esse também agora, então ó, tá lacradinho, ó, vou abrir juntinho com vocês e a tesourinha aqui, vou cortar aqui aparentemente é igual o outro, tá vendo? só que aquele, eu fiz a devolução do estabilizador de imagem e foi estornado o valor pro meu cartão e eu comprei esse aqui em outra loja, o Mercado Livre, comprei no Mercado Livre também, só que com outro vendedor em outra loja, aí eu vou tá abrindo aqui pra vocês, pra vocês verem, tomara que esse não venha com defeito também, né gente? porque tô numa maré de azar com essas coisas pela internet que só Jesus na causa bom, aparentemente é tudo igual ao outro, ó, vem com um manualzinho de instrução em inglês em japonês ó, aparentemente é igual ao outro veio com um cabinho aqui pra carregar ele vem com um pezinho extra aqui é ele, um joystickzinho aqui, ó, tem um joystickzinho aqui atrás o botãozinho que liga e desliga aqui na frente eu vou ter que colocar ele pra carregar porque não vem carregado e aí eu acho, gente, que é questão de saber manusear acho que agora eu acertei ele não fica paradinho, centrado, né? eu tenho que tá andando e equilibrando ele aqui na mão aí eu acho que agora funciona legal ai eu acho que agora não, não, não quero esse amor, essa maldita dor Quem sabe eu sou o meu Senhor, somente você, 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 você.